Eu mesma vou meter a mão no cesto e vou pegar ela mordendo ou não, tá? Mete! Ninguém me peça! Eu vou pegar! Eu vou pôr a mão na cobra! Que? Ninguém ia te pedir, não. Vai lá com força, pega, dá dois beijos nela, deixa ela te chupar e te comer, te rolar. Vai! Vai com força, pega! Aprendeu a hipnotizar humanos, é? Claro que não! Agnes é uma cobra venenosa como todas as outras! E além disso, a música Ai Se Eu Te Pego hipnotiza qualquer pessoa, todo mundo sabe disso. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, tetê, assim você me mata! Eu sou a cubana dos infernos! Você vai deixá-la hipnotizada, assim? Sim, claro que sim! Para aprender a mexer no dinheiro dos outros! E dona Jo, se você precisa de dinheiro emprestado para pagar as contas, está bem? Eu te empresto! Sério? Gente, peraí, eu tô vendo o que eu tô vendo! Que isso, menino? Você tá enfiando a mão aí, mas não tocou a flotinha e a cobra nem te picou! Sim, dona Jo, é uma cobra mecânica, está bem? E o barulho dela é este, gravador dos anos 90! Delícia! Delícia! Sai! 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 Trago boas novas! A paz voltou a reinar aqui no vai que cola, mano! Nós resgatou o Reginel e uma alma boa pagou a dívida da dona Agnes Golpeolândia! Inclusive deixaram a senhora ficar com a tal da Lhama, Abigail! Ai meu Deus, quem foi a boa alma que resgatou a Abigail de mamãe! Obrigada! Obrigada, amor! Fui Jo! Jo paguei suas dívidas porque eu sou uma alma boa! Muito boa! Eu sou uma alma muito boa! Tô vendo! Tu és maravilhoso! Tu és um maricom com M maiúsculo! Ai, dona Jo, mas agora só falta fazer as pazes com o meu maricom! Vai, Sérgio! Adoro! Olá! Ai, meu maricom! Que flauta enorme! Ah, nem fala! Resolvi entrar pro ramo, né? Nos dias que eu tiver de folga no Jatinho, eu vou trabalhar com vocês nas pracinhas! É! A gente vai encantar todas as cobras dessa Arábia! Adoro! É isso, ó! É isso, ó! МУ...